Uma ação solidária que já é tradição aqui em Bacabal. É a entrega do peixe que é realizado todos os anos pelo deputado estadual Roberto Costa. E nessa quarta-feira santa, a nossa equipe da TV Difusora acompanhou a entrega do peixe aí pelo deputado nos bairros Pantanal e Vila da Paz, onde milhares de pessoas receberam o peixe, que vai ajudar bastante a colocar comida na mesa nesse período de Semana Santa aqui no nosso município. E os detalhes da entrega do peixe realizado pelo deputado Roberto Costa, você acompanha a partir de agora. Eu quero que nessa Semana Santa, mais uma vez, Deus possa continuar nos protegendo, protegendo vocês, dando saúde, que é mais importante, que com saúde a gente supera todas as dificuldades da nossa vida, tá bom? Eu adoro o Roberto Costa, eu passei a adorar ele no meu coração. Eita, pois agradeço aí o deputado Roberto Costa. Que Deus abençoe ele, muitos anos de vida que ele ganha tanto tempo. É, né? É. E o peixe aí vai ajudar bastante. Rapaz, na mesa agora vai dar bom. Vai dar bom. Vai. A Semana Santa garantida. Garantida, meu filho, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. E o peixe é bom, né? É bom demais, aqui é bom demais. Vai fazer ainda hoje, dona Bautista? Ora não. Cozido ou frito? Cozido, quer com caldo? Com caldo, juzido. É. É muito bom demais. O peixe chegou na boa hora. O Roberto Costa nunca esquece dos bairros nenhum. Graças a Deus. Todos os anos ele entrega aqui no Pantanal. Graças a Deus. Graças a Deus. É a cesta básica. Peixe. Tudo. Mostra o peixe aí, rapaz. Olha aí, gente. Ela tá com o peixe aqui. Rapaz, e o peixe aí é bom. É grande, né? Já tratar, chegar em casa. Vai fazer ainda hoje? Mas menino, eu comei um caldinho, já comprei até o cheiro verde. Já? Cheiro verde, o limão? Mas menino, na hora. É muito bom essa iniciativa dele, né? Porque ajuda muita gente. Muita gente. É. E isso aí ele faz todo ano, é tradição, né? Nesse período da semana. Eu sempre recebo. É, né? É. Rapaz, e hoje gostou do peixe aí? Gostei, sim. É grande? É grande, sim. Depois você agradece aí o deputado. Obrigada, Alberto Costa. Muito bom, porque tem pessoas aí que às vezes não tem o alimento na mesa, né? Então isso aqui serve para satisfazer o desejo, a vontade de alimentação da pessoa. Isso é muito bom. Se todos fizessem assim, por certeza o mundo estaria bem melhor. Isso aí a gente vê que é todo ano, né, Leide? Que o deputado faz tanto aqui no Pantanal como em toda a cidade de Bacabal. Com certeza. A gente vê muito ele fazendo isso, né? Isso aí é uma ação muito boa, uma atitude boa. Muito bem-vinda, né? E a população agradece. O que você tem exemplo do deputado Roberto Costa? Obrigada. Que Deus abençoe a vida dele. Multiplique tudo na vida dele para que ele possa estar retribuindo isso aí todo ano para as famílias. Rapaz, aqui é bom demais, meu irmão. Peixe aqui nesse aqui. Ah, dois tambaquisão grandes aí, rapaz. Olha aí, o gerandinho aqui, ó. Dois tambaquisão grandes, né? Lá em Carrateu Limão já. É uma marca registrada de Roberto Costa aqui em Bacabal. Os peixes, as cestas, os frangos, os colchões, os cobertores. Quer dizer, o altruísmo, a presença na vida daquelas pessoas mais carentes, que neste momento de festa, que é a Semana Santa, talvez não teriam que ter em sua mesa para comer. E o deputado Roberto Costa é aquele amigo de sempre. É aquela fortaleza humana, certo? Que está sempre à frente desse trabalho. Bacabal está de parabéns por tê-lo sempre e poder contar com esse grande homem que, digamos assim, hoje é um símbolo. É um símbolo de amor para com a população bacabalense. E eu estou aqui marcando presença, muito feliz e satisfeito, porque a gente vê que são pessoas humildes, pessoas que realmente precisam, necessitam desse alimento. Então está de parabéns, Bacabal. Feliz Semana Santa para todas. Parabéns, deputado Roberto Costa. Já é tradição de acompanharmos e ajudarmos o nosso deputado Roberto Costa em todas as Semanas Santas. Então, para a gente é gratificante ver um deputado, um amigo atuante, que é amigo do nosso povo. Então, que Deus possa abençoar cada família que essa Semana Santa seja uma Semana Santa de muita paz, de muita reflexão, de muita fé e muita esperança de dias melhores. Essa ação é uma das mais bonitas realizada pelo deputado Roberto Costa. Inclusive, foi ele que criou, ele iniciou esse assistencialismo, a entrega da cesta, a entrega do frango na mesa, a entrega do peixe na Semana Santa. Todas essas entregas que é tradicional, que são realizadas há mais de 10 anos pelo nosso legítimo representante, que é o deputado Roberto Costa, amigo dos macabalenses, amigo da nossa gente, que está sempre preocupado com todas as nossas demandas, com todos os problemas que nós temos aqui. Eu gosto muito de um político como o Roberto Costa, que é um político atuante, é um político que traz o gabinete para perto das pessoas. Eu costumo dizer que o Roberto, ele não é só aquele político que fica ali, atrás do gabinete, é aquele político que vem para o lado social, ele vem socializar com a população. E hoje, os beneficiados é a população da Vila da Paz, o bairro Vila da Paz está sendo beneficiado com peixes aqui, né? Todo mundo terá seu peixe na mesa para passar a sua Semana Santa tranquilo. E a gente sabe que o deputado Roberto Costa, ele tem se mostrado em Bacabal, um político de fato, um político, não só um político, como também um amigo dos bacabalenses. Muito feliz, mais uma vez, poder, na Semana Santa, fazer a nossa entrega tradicional de peixe, né? Isso já é uma ação que a gente já viu há muitos anos na cidade de Bacabal. É uma ação que, na verdade, tem feito, inclusive, história, porque tem surgido outras entregas que é importante para a gente, atendendo a nossa população, principalmente a nossa população mais carente, a população que mais precisa do nosso apoio, do nosso suporte, né? E, como eu disse, é uma ação que nós fazemos todos os anos na Semana Santa. Esse ano, nós estamos muito felizes, porque a gente está tendo a oportunidade de entregar quase 25 toneladas de peixe para a nossa população. Cada ano, a gente começou, no primeiro ano foi entregando 5, depois 10, 15, hoje já estamos atendendo com 25 toneladas de peixe. E eu fico feliz, porque a gente tem atendido centenas, milhares de famílias que passariam, na verdade, a Semana Santa sem ter o peixe na sua mesa. A gente criou o programa Flamengo da Mesa e também tem o peixe na mesa na Semana Santa. E a gente fica feliz, porque vê realmente que a população, ela apoia essa ideia, ela vem, traz a sua presença para receber. E é uma troca de carinho, de amor e, acima de tudo, de reflexão para todos nós. Nós que somos políticos, somos cidadãos de Bacabal e que a gente precisa sempre fazer a nossa doação para a nossa população, para as pessoas que precisam do nosso apoio. Então, como eu disse, a gente está começando a Semana Santa com essas entregas e vamos praticamente em todos os bairros da cidade, em todas as comunidades, levar a nossa lembrança, o nosso apoio e o nosso peixe para que se possa ter dignidade na nossa Semana Santa.